E aí, dois! Tem dois pra entrar aí! Ei, dois, 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 dois! Eu vou, eu vou, boleiro! Segura, segura! Pegue aqui, pega o tiro! Eu vou, eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou! Eu saio! Sai, dois, dois! Vai, vai! Só não me quer, só não me quer, Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer, Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô! Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar, aonde nós chegou! É o bicho, é o terror! É o bicho, é o terror! Respeito que pode chegar, aonde nós chegou! É o bicho, é o terror! É o bicho, é o terror! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.